Bom pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo a respeito do removedor Mundial Prime. Eu entrei em contato com a empresa e a empresa me enviou 12 produtos. E segundo eles, havia uma falha no produto que eu comprei. Então eles me enviaram 12 produtos e eu vou pegar um produto aleatoriamente e vou fazer o teste como eu fiz no primeiro vídeo, certo? Eu ainda não usei nenhum deles, vou usar agora. E coloquei mais um quadro, mais uma pintura aqui que é um quadro da CC, da Crepe, da Calória. E eu vou aplicar o produto e vou esperar, dar uma pausa no vídeo e esperar 20 minutos para ver se este produto vai funcionar desta vez, tá? Independente do resultado deste vídeo, eu irei postá-lo. Se funcionar ou se não funcionar, ok? Vamos lá então, eu vou pegar aqui uma latinha desse aleator, está vendo aleatoriamente? É uma palavrinha bem difícil de falar, assim rapidinho, não é? E agora eu vou agitá-lo bem, tá? Com o papel no rótulo, para que seja bem agitado. Então eu vou agitar, vou segurar, poucos minutos, vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos aqui nesse quadro. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu creio que devemos esperar dar menos tempo para fazer a remoção, acho que 20 minutos é muito, parece que o processo aqui já percebou, mas está removendo, 20 quadros aqui, o removedor dá um trabalho assim mesmo, não é assim mágica não, o removedor, ele ajuda a você a retirar a tinta da peça, mas não é mágica, realmente dá um trabalho assim, tem lugares que tem que voltar e aplicar novamente, entendeu, ele ajuda bastante, porém não é mágico, você jogou e saiu fora a tinta não, dá um trabalho assim para remover assim, me parece que passou o tempo, apesar que creio que nem 20 minutos que eu voltei e parece que ressecou o produto, secou o produto e, está vendo, a receita tem dificuldade, mas se moveu, vamos agora para a tinta branca, essa pintura aqui é eletrostática, essa pintura aqui eu não sei qual o processo de pintura, é antigo, eu não sei qual o processo de pintura deles, mas, essa pintura é um quadro mais novo, mais recente, é a pintura eletrostática, né, vamos ver aqui, o que vai acontecer, está vendo, ó, ela não, ela não derreceu, né, vou dar uma olhadinha, ver se o vídeo está pegando, eu estou só aqui, né, e realmente está pegando, estou passando a espada, para ver que está no aço, né, aqui já está no aço, ó, ó, está vendo, essa parte está, entendeu, está vendo, ela não arrepiou, mas ela noleceu aqui, dá para trabalhar assim, entendeu, certo, vamos ver aqui, está vendo, ó, isso, dá para trabalhar com ele sim, tá, ó, dá um trabalhozinho, realmente, é, mas o produto está funcionando, tá, eu quero, eu vou deixar bem claro aqui, ó, que eu vou mostrando para vocês aqui, que o produto funcionou, vamos ver aqui, ó, está vendo, a file, ó, o gate, está tudo, tudo está saindo, ó, aqui na tinta spray também, ó, né, aqui na tinta spray também, ó, né, aqui na tinta spray, está removendo, aí, porém, lá eu usei a camada de tinta de baixo, e removeu a tinta de cima, né, aí, eu vou ter que remover a de cima, e aplicar lá de baixo, para remover a de baixo, tá, não faz milagre também, não, só trabalha, gente, está um trabalho para remover, né, então, meus amigos, vocês estão vendo aí aqui, ó, tá, é, um joinha aí para, para dar uma joinha para o vídeo também, um joinha para a Mundial Pride, me enviou aí doze embalagens, né, do produto, muito obrigado, e, se todos funcionarem igual a esse, eu estou satisfeito, ok, então, quem gostou do vídeo, aí dá um joinha, dá o vídeo anterior, né, eu não sei o que eu faço, eu vou removê-lo, ou deixo ele para as pessoas analisarem que há falhas, realmente, talvez de uma produção, tal, também não seja falha do produto em geral, mas uma produção, de repente, algo aconteceu ali, que deu erro, né, naquele produto, e que não é, não quer dizer que todos os produtos sejam ruins, esse aqui que eu abri, vocês viram que eu peguei aleatoriamente aqui um produto, e testei, e o mesmo funcionou, tá bom, é isso mesmo, tá, então, meus parabéns aí para a Mundial Pride, muito obrigado pelos produtos, quiser mandar mais, eu aceito, ok, é isso aí, estamos aí, dá um joinha no vídeo que me ajuda aí, eu sou novinho aí, tenho poucos vídeos, né, e não estou querendo fazer sucesso no YouTube, nem virar YouTuber, não, mas apresentar alguns produtos para vocês, para ajudá-los, né, tenho alguns vídeos aí explicando alguma coisa, e vou publicar outras coisas também, que eu sempre estou fazendo alguma coisa diferente, para ajudar vocês aí, ok? Obrigado aí, por assistir o vídeo, e aquele abraço! Obrigado!